Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo se iniciando aqui no canal Você que é novo por aqui vai lá se inscrevendo, deixa seu like aí, compartilha com seus amigos E galera, tinha muita gente lá no Instagram que estava me perguntando quais são os materiais que eu uso aqui na minha mavearia Quais são as máquinas, quais são as coisas que eu uso para fazer o penteado brindado, galera E hoje eu resolvi trazer para vocês esse vídeo que eu vou mostrar para vocês os materiais que eu uso aqui na minha bancada No meu dia a dia, que eu uso para fazer um corte E eu vou dar uma dica para você que está começando agora, que está em dúvida, qual máquina comprar e nunca gastar muito E galera, tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo, então fica até o final, vamos para o vídeo Bom galera, eu vou começar mostrando aqui a vocês as máquinas que eu uso aqui na minha barbaria Vou mostrar para vocês aqui a primeira máquina que eu uso, essa daqui é a Magic Clip Galera, eu uso minhas máquinas todas assim com fio cortado, eu já expliquei para vocês aqui no vídeo porque eu uso assim Porque como aqui é pequeno, eu uso uma tomada só para ligar minhas três máquinas que eu uso aqui de corte, galera Já tem vídeo aí no canal também mostrando para vocês como é que faz isso aqui na máquina, como é que corta os fios Se você não viu, eu vou deixar aqui na descrição, chega lá e assiste o vídeo para vocês saberem como é que eu fiz isso aqui nas minhas máquinas Eu uso essa Magic Clip aqui, por causa da navalha dela, se vocês repararem, a navalha dela é bem fininha aqui E dá para fazer um disfarce bem decente, bem da hora Magic Clip é uma máquina que eu recomendo para quem quiser cortar cabelo aqui e fazer um fio de legal Também galera, a minha Icon, a Icon já está bem acabadinha aqui, já está saindo até a tinta Mas ela também é uma máquina muito boa para cortar aquele cabelo mais cheio, aquele cabelo que dá mais trabalho para cortar Porque ela tem um motor de rotação V9000 e ela é uma máquina bastante forte, galera Ela é uma máquina muito boa, não pode faltar também na sua bancada A Beldig ou a Beldig, eu não sei como é que fala direito o nome dela Mas eu uso ela para tirar a marcaçãozinha da lâmina Então quando o cliente pede aquele disfarce bem raspadinho e não quer passar a lâmina Aí eu uso essa máquina aqui porque ela tem uma lâmina que é seis vezes mais baixo que a zero Deixa eu mostrar aqui para vocês Seis vezes mais baixo que a zero E ela é uma máquina muito boa porque se você tiver uma Detailer Você não vai cortar cabelo com a Detailer, você corta com ela Porque você usando a Detailer, a maquininha de acabamento para fazer corte Você vai diminuir a vida da sua lâmina, galera Para você que não sabia disso, está aí de cair E a minha shaver da UOL, shaver finada Ela é uma máquina muito boa para deixar bem raspadinho o corte de cabelo O cliente que gosta do que ele disfarce bem aceso, bem raspado Ela é uma máquina muito boa Eu não uso a Detailer, eu uso a T-Court Retro É uma máquina da UOL também Ela é muito boa sem fio O que eu gostei dela é porque o lugarzinho de ligar é bem fácil de usar Já a Detailer é pequenininha aqui atrás, difícil Sendo que também a lâmina dela é a mesma da Detailer, se você reparar aqui é o mesmo tamanho Só que a diferença é que é sem fio E eu gosto também de maquininha de acabamento sem fio Para fazer um desfaste legal Eu uso a navalinha Todo mundo usando a navalinha na galgarinha, né? Para trabalhar com a lâmina de... na mão Galera, muita gente me perguntou qual foi o produto que eu uso para fazer o blindado quando o cabelo é muito liso Eu uso esse produto aqui, eu não quero fazer propaganda para ninguém Mas eu vou mostrar para vocês aqui Eu uso o Groom da Alphalux Não é propaganda nenhuma aqui para Alphalux Eu só estou falando para vocês mesmo que eu quero ajudar E o bom do Groom é que ele deixa seu cabelo com efeito brilhoso E vai memorizar os fios de cabelo Vai ser melhor para você cortar com a tesoura Porque, tipo, ele vai demorar mais para secar o cabelo E você vai ter uma estabilidade melhor para você fazer o corte com a tesoura, entendeu? E quando você secar, talvez já vai ajudar você Porque o cabelo já vai ficar memorizado na hora do blindado E já vai deixar ele fixado daquela maneira que você escovou Então o Groom é muito bom para você usar Perguntou muito o que é esse aqui que eu uso lá no Instagram Muita gente tem me perguntando o que é esse burrefodorzinho aqui Isso aqui é uma fibra capilar, galera Isso aqui é o Topic, eu uso o Topic Você encontra no Mercado Livre Não é propaganda nenhuma Só estou falando para vocês uma dica legal Ele é muito top para você cobrir as falhas do cabelo É uma fibra capilar bastante legal Os pentes que eu uso para fazer os penteados Esse aqui é o penteado da Skiff Se você quiser fazer aquelas Skiff Aquelas meshzinhas aqui Esse pente aqui é o ideal para você fazer Porque ele é mais largo E se você quiser fazer o blindado ou o de mil Você usa esse pentezinho aqui que é menor Entendeu? Esse aqui é para você fazer as mesh Skiff E esse aqui é para você fazer o blindado ou de mil, galera Tem muita gente que estava criticando aí Falando que o nome do de mil O nome do blindado era de mil Galera, eu não vou discutir nesse assunto Porque eu não sei quem foi que criou o corte praticamente Sei que quem começou a fazer o de mil Foi o de mil grau O Ariel lançou a blindada agora Que foi uma inovação dele Mas se você reparar Eu acho que o blindado tem uma diferença do de mil, galera Porque se você reparar O de mil ele é bem inclinado para o lado Já o blindado ele é bem reto, galera Então eu acho que são dois de penteado diferentes Na minha opinião são dois de penteado diferentes Eu não quero discutir com vocês De quem criou ou quem não criou Porque eu não sei exatamente quem criou ou quem não criou, galera Então eu só sei que esse pente aqui faz o de mil blindado E esse daqui você vai usar para fazer Skiff É muito toque, legal Essa aqui é a fio navalha Ela tem oito polegadas Muito legal Como eu trabalho mais aqui com cabelo crespo Ela é muito legal para cortar cabelo crespo, galera Porque ela é grande Aí você vai fazer um corte bem decente Bem da hora Eu uso uma desfiadeira aqui Essa desfiadeira aqui é muito legal Para tirar o volume do cabelo Aquele cabelo que você quer que deixe mais solto A esponja no dread A tinta que eu uso é essa daqui Tinta da alegria Tinta temporária Mais uma vez para vocês Não é propaganda nenhuma Só quero ajudar vocês Eu acho aqui na minha cidade mesmo, galera Eu moro aqui em Feira de Santana Na minha cidade vende Essa tinta aqui Não sei na cidade que vocês moram Mas se vocês procurarem na internet Coloca lá Tinta da alegria Tinta temporária Para você colorir o cuidado Você vai achar logo lá De cara É só botar a tinta da alegria Que vocês vão achar Eu uso a gola higiênica Eu acho que quase todo mundo Usa a gola higiênica Quem não sabe Que esse aqui é para colocar No pescoço do cliente Para proteger Tipo de suor De outra pessoa É uma higienização legal Hoje eu estou com esse like Aqui da E.M.Y Mas vocês podem usar O da Charming Eles são muito bons Eu uso os dois Uso o da E.M.Y E uso o da Charming Eles são o extra forte Fixação de 72 horas Então é um fixador Bastante legal Agora eu vou mostrar para vocês Aqui a escovinha que eu uso Como eu trabalho só com cabelo masculino A escovinha que vocês vão usar Para escovar Tem que ser uma escovinha pequena Porque cabelo masculino Geralmente não é tão grande Então eu uso essa escovinha aqui Ela é pequenininha E para o cabelo que é mais curtinho ainda Para pegar a raiz Eu uso essa daqui Que é menorzinho ainda Entendeu? Ela é muito boa Prancha Essa prancha que eu uso aqui Ela é só para fazer o penteado mesmo Eu não uso ela para progressiva Porque ela não aquece muito Mas dá para pentear bastante legal Porque ela é uma prancha modeladora Aí quando eu for pranchar o cabelo Ele já vai ficando do jeito que eu gosto Não sei a potência desse secador aqui Mas ele é bastante forte Esse secador é antigo Eu não sei nem qual é a potência dele Eu não tenho decisão da não Mas Ele é um secador bastante potente E isso aí é bem legal para você que quer trabalhar com o cabelo blindado Porque a potência dele é bem forte Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Como vocês viram aqui O material que eu uso aqui na minha barbearia Não é um material tão profissional E dá para fazer uns cortes bem decente Dá para você Executar um corte Bem da hora E como eu falei no início do vídeo Que eu quero dar uma dica massa Para você que está começando agora E não quer gastar muito Galera Quando eu comecei a cortar cabelo Eu utilizei uma máquina chamada Uma máquina da UOL A Classic Ela é uma máquina que tem um custo barato E dá para você executar um corte Bem da hora Dá para você começar a executar um corte Legal galera Ela esquenta um pouquinho gente Como todas as máquinas esquenta Mas para você que está começando agora Que não quer gastar muito Que não tem Às vezes você também não tem nem condição Para comprar uma máquina profissional Você pode optar pela semiprofissional da UOL Que é a UOL Classic Que é uma máquina muito boa Vou botar uma foto dela aqui do lado Para vocês verem E dá para vocês executar um degradê legal E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Vou deixar meu Instagram aqui na descrição do vídeo Se vocês quiserem Chega lá Eu vou ficar agradecido Também se vocês se inscreverem aqui no meu canal Tem um botãozinho aqui Inscreva Se vocês quiserem Se inscrevam no meu canal Se gostarem do meu conteúdo Se acharem que eu estou ajudando vocês Se inscreve aí no canal Deixe seu like E compartilha com seus amigos E é nóis Tamo junto E é nóis E é nóis E é nóis Obrigado.